As coisas são simples, elas não são complicadas. Você quer mudar o mundo, transformar a sociedade, ajudar a acelerar a decomposição desse sistema pútrido em todas as esferas, em todos os níveis e construir um sistema melhor? Então isso é bem simples, isso não exige uma atuação exterior, via institucional, via documentação, elaboração de normas, de procedimentos, de fluxogramas, criação de alianças, alianças com pessoas. Não envolve você ficar infindavelmente costurando teias de relações sociais para conseguir ter mais poder de atuação, de concretização daquilo que você julga ser importante. Não exige nada disso. Na verdade, se a gente depender de algo externo para conseguir fazer esse mundo avançar rumo a uma nova civilização, a gente vai estar entrando na mesma do mundo. A gente vai estar perdido. Ou melhor, estaremos demonstrando estar perdidos. O que precisa ser feito, caso a pessoa queira realmente, do fundo do coração, transformar a face dessa terra para o melhor, conduzir esse mundo rumo ao seu destino, da forma menos dolorosa possível, dando a sua contribuição, para fazer isso, basta que a pessoa atue por si mesma. Ela tem que fazer atividades das quais não pode depender de outros. Não porque não é interessante buscar relações, se integrar na coletividade, mas porque você não pode depender de algo externo para fazer aquilo que lhe diz respeito, algo que você sente como um dever. Então, qualquer coisa, qualquer que seja a sua posição, você tem poder de transformação. Para começar no seu universo interior, mudar o seu nível de percepção da realidade, ver de maneira mais profunda, sentir de maneira mais profunda, se tornar alguém mais delicado, diga-se de passagem, um ser mais delicado não é um ser mais frágil ou fraco, é um ser mais forte, na verdade, um ser mais poderoso, com capacidade de visão maior, com maior capacidade de penetração conceitual, na realidade fenomênica. Então, é um ser que percebe mais coisas e sabe, digamos assim, gerenciar essa visão mais profunda. É só para usar um linguajar muito em moda hoje em dia. Então, nós não podemos depender de outras pessoas para tocarmos aquilo, nossos projetos, coisas que acreditamos ser algo imprescindível para a evolução da coletividade humana. Nós precisamos começar a atuar da maneira que pudermos, porque senão a gente vai ficar costurando relações, prostituindo o espírito a todo momento, ficando em conversas infindáveis, reuniões que não levam a lugar nenhum, ficar naquela expectativa de que depois de muito fazer o que o outro pediu, o outro vai se voltar e começar a nos apoiar, depois de tudo isso. E a verdade é que o outro, na verdade, não tem interesse nessas coisas. O sistema de toma lá, dá cá, essa economia do do-ut-des, eu te dou apenas para que eu receba algum troca, possa extrair de ti, essa forma mental só funciona entre pessoas que estão no mesmo nível evolutivo. Elas estão trocando migalhas mundanas sem nenhum propósito verticalizante, sem nenhum propósito evolutivo, de melhoria, de unificação real e efetiva de si mesmas e do seu entorno. Então a gente não pode ficar nesse sistema de trocas. A gente faz isso apenas na medida do necessário. Nós temos corpos, estamos encarnados, nós não somos perfeitos, então temos necessidades afetivas, algumas necessidades de comunicação, precisamos exercer alguma profissão, precisamos de nossa vestimenta, nosso abrigo, conforto, um certo conforto material, meios de locomoção, ferramentas para comunicação, como a que eu estou usando aqui, conhecimentos intelectuais das coisas do mundo. Nós precisamos disso sim, até um certo ponto, até o ponto em que essas coisas estão servindo aos propósitos do Espírito. A partir do ponto em que a gente começa a ter mais coisas, começa a ficar mais grudado, socializar mais do que o necessário, fazer coisas que realmente não vão trazer nada em troca, com a qual a gente possa usar para se impulsionar mais, a partir do ponto que atravessamos essa fronteira, estamos incorrendo em erro. E daí, a gente precisa começar a rever. E então, a questão é muito simples. Nós vivemos numa era em que as ferramentas de comunicação, as tecnologias de comunicação, os aplicativos, o poder de alcance da voz de uma pessoa simples, como essa que estávamos falando aqui, atinge proporções gigantescas. Capacidade, facilidade de edição, de difusão, de intercâmbio, de conceitos, de ideias, de troca de vivência, elas estão atingindo um nível sem precedentes na história humana. E o problema é que a humanidade, em larga medida, não está ainda sabendo fazer uso disso para se unificar, se unificar entre si, fazer a gente superar sistemas arcaicos para a gente começar a forjar um novo tipo de integração, que vai levar a uma unidade coletiva muito mais rica do que a que a gente tem atualmente, que para mim é algo miserável e impotente. então nós podemos construir isso nós mesmos, sozinhos. Não tenham medo de adentrar nas redes, no YouTube, em outros, usar outras mídias, usar ferramentas que te possibilitem escrever e espalhar as vossas ideias pelo mundo, contanto que essa ideia já seja muito amadurecida, contanto que você já tenha passado por grandes experiências interiores que lhe dê uma certa sabedoria, contanto que você esteja apto a evoluir continuamente, a se transformar e não ficar preso a um sistema de crenças e valores. Tendo essas condições satisfeitas, eu acredito que as pessoas que já estão mais ou menos despertas, elas já podem começar a adentrar nesse âmbito, nesses ambientes. Eu acho que nós não podemos perder tempo. A vida passa muito rápido. Nós precisamos colocar as coisas em pauta, de uma forma ou de outra, mesmo que com o nosso silêncio de alguns lugares, a gente está passando uma mensagem para as pessoas. Não frequente ambientes que não lhe dizem respeito. Não fique mais tempo do que o necessário em rodas de conversa. Faça o que é do interesse do seu eu superior e não dos interesses do ego que está pensando em prostituir o eu superior, o espírito, para conseguir migalhas com os outros. não vale a pena. Não vale nada a pena isso. Então, eu, por exemplo, eu consigo fazer muitas coisas sem depender de praticamente ninguém na posição onde eu estou. Todas as aulas, minha vida profissional se resume em larga medida em ministrar aulas, preparação de aulas, ministrar, processo de avaliação, métodos de ensino e etc. Eu consigo imprimir quase tudo, várias coisas das quais eu exibo aqui de forma muito bem costurada, disfarçada, usando as próprias ferramentas da engenharia, da ciência, do intelecto. Eu consigo fazer isso. Eu consigo, quando eu tenho conversas com meus orientantes de estágio, imprimir um certo tom na conversa que possibilita a pessoa enxergar mais a fundo o significado de tudo aquilo. Eu consigo criar, conseguir, e tenho conseguido oferecer cursos que ampliem a visão da pessoa da realidade. Eu faço vídeos, eu escrevia, agora não escrevo muito, no blog, ideias, visões de mundos, tenho diagramas, eu tenho quilos de coisas anotadas aqui, criei um grupo de estudo, e eu consegui, graças à minha esposa, me adentrar, exibir para uma grande quantidade de pessoas, aberta ao mundo inteiro, claro, mas especialmente no Brasil, difundir essas visões de mundo através de palestras. Então, em qualquer frente a gente consegue atuar. Mesmo em conversas, no trabalho, mesmo que você seja ignorado, não seja chamado, a sua presença já diz alguma coisa. O modo de você olhar, o modo de você se comportar, o modo de você rejeitar elegantemente várias conversas que são muito superficiais, já vão, são um incômodo constante para as forças do antissistema. Então, qualquer coisa, a todo momento, você pode fazer algo. A forma com a qual você estuda as coisas, a forma como você faz atividades, como você conversa, conduz a conversa com as pessoas, tudo isso, o que você escolhe ler, como você vai aplicar o que você lê em sua vida, por aí vai, aprender coisas novas, habilidades novas, qualquer coisa, qualquer coisa pode ser orientada para o alto. então não tem desculpa. Ah, eu posso fazer muito pouco. Mas faça esse muito pouco. Dada a sua condição, às vezes, esse muito pouco, sendo o máximo que você pode fazer, é o tudo, né? Mas não deixe de fazer esse muito pouco, alegando que ah, isso não vai mudar o mundo. Isso vai mudar o mundo. isso vai mudar a si mesmo. E isso começa, as maiores transformações da humanidade têm um início muito simples, muito pequeno, muito silencioso, mas, no entanto, persistente. Persista ao longo dos meses, ao longo dos anos, ao longo das décadas, mesmo se recebendo pancadas por isso de vez em quando, em vários níveis. persista. Porque retroceder é se animalizar. E animalizar é evoluir. E evoluir é não cumprir a nossa missão universal aqui nesse planeta e nesse universo, que é evoluir. Então faça as coisas sem medo, né? Às vezes, o que parece a morte para você, na verdade, é só uma barreirinha pequena que o mundo põe e o mundo faz um teatro enorme em torno dessa barreirinha, transformando ela numa muralha enorme, justamente para você ser aterrorizado interiormente e você não ter a força e a determinação para superar essa primeira barreira. O mundo coloca um monte de barreiras para a evolução do espírito. Inclusive, as próprias pessoas se auto-sabotam fazendo, construindo essa barreira ao longo de anos. Daí, a pessoa fica doente, fica frustrada, fica cheia de manias e ela não sabe porquê e ela fica perdida. eu enxergo isso nos ambientes nos quais eu frequentei, nos quais eu frequento. A pessoa vai ficando doente porque ela tem medo de ser quem ela realmente é. Ela não quer iniciar esse processo de descoberta. E daí ela fica acumulando coisas, ela fica desgastada, as atividades que ela faz não têm sentido, então ela fica louca para contar o tempo para tudo acabar, mas ao mesmo tempo ela não quer que tudo acabe, porque para ela a vida física é a única vida que existe. Ela é cheia de incertezas quanto às coisas mais elevadas. E, claro, a vida existem várias incertezas, mas essas incertezas dizem respeito às coisas em transformação nesse universo, em todos os níveis. agora, quanto às questões do alto, à existência de uma única substância, de um criador que é imanente e é transcendente, ao nosso telefinalismo, à realidade do espírito e tudo mais, essas questões a pessoa não pode ficar em dúvida, ficar em incertezas. Incertezas são, a gente deve ter em relação aos tipos de sistematização que a gente faz, a nossa ciência, nossas filosofias, os nossos sistemas de crenças e valores, a nossa constituição, então, tudo isso é incerto e está em perpétua transformação. agora, princípios universais, Deus, transcendência, telefinalismo, amor, a unidade das coisas, isso a gente não pode falar que isso depende, isso pode ser ou pode não ser, porque se a gente relativizar tudo, se a gente absolutizar o relativismo, a gente está caindo numa contradição, então, a gente tem que saber que no A.S. as coisas são relativas, mas no S, que está conduzindo tudo, é o nosso ponto de apoio, ou absoluto, lembrando que o absoluto não está contido em nenhum grupo, partido, ideologia, religião, teoria, científica, corrente filosófica, povo, nação, etnia, cultura, por aí vai, mas permeia tudo, entre em contato com o absoluto imanente em ti para conduzir os seus relativos, sejam eles pequenininhos, médios ou grandes, rumo ao objetivo supremo, isso é o mais importante, você, nós não dependemos de ninguém para conseguir fazer isso, contanto que a gente consiga ter um mínimo de conexão com o nosso Deus imanente, o resto vai vir por consequência, os apoios externos, as simpatias, as verdadeiras amizades, até mesmo algumas facilitações terrenas, elas podem vir, mas você não pode pensar nisso como o objetivo da coisa, como a meta, isso vai vir como uma consequência, você deve sempre estar centrado no Espírito, e essa é a mensagem que eu tinha para passar hoje para vocês, abraços fraternos a todos e a todas.